E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A mais recente pesquisa presidencial da Quest, divulgada nesta quarta-feira, revela que vai virando fumaça o sonho de Lula de prevalecer sobre Bolsonaro no primeiro turno. O candidato petista conserva o favoritismo, mas o capitão colocou, por assim dizer, um pé no segundo turno da disputa presidencial. O quadro é de estabilidade. A grossa maioria das variações ocorreu dentro da margem de erro da sondagem. Entretanto, a análise da evolução das últimas pesquisas sinaliza uma eleição em dois turnos. Com 44% das intenções de voto, Lula escorregou um ponto para baixo. Bolsonaro, com 32%, oscilou um ponto para cima. Observada individualmente como uma foto, a pesquisa expõe variações estatisticamente negligenciáveis. Agregando-se à análise os dados de pesquisas anteriores, chega-se a um filme que expõe uma tendência. A distância entre Lula e Bolsonaro, que era de 14 pontos no mês passado, caiu para 12. Em junho, essa diferença era de 16 pontos. Em maio, 17. Lula perde densidade em conta-gotas. Bolsonaro sobe em câmara lenta. Num cenário de segundo turno, Lula desceu dois degraus, oscilando negativamente de 53% para 51%. Bolsonaro cresceu acima da margem de erro, que é de dois pontos. Foi de 34% para 37%. A resistência do presidente impressiona. Ele atravessou um temporal de notícias negativas. Das mortes na Amazônia ao assassinato de um militante petista pelo simpatizante do bolsonarismo. Das malversações do orçamento secreto aos desvios dos pastores no MEC. Bolsonaro sobrevive até às crises que ele mesmo produz ao desqualificar as urnas e desafiar as instituições. Tudo isso ocorre antes do início do pagamento das benesses previstas na PEC eleitoral, que autorizou Bolsonaro a despejar em parcelas mais de 40 bilhões nos bolsos de eleitores pobres na antessala da eleição. O Auxílio Brasil, vitaminado de R$ 600,00, só começa a ser pago na próxima terça-feira. Mas, segundo a Quest, 82% dos entrevistados já tomaram conhecimento de que o dinheiro está a caminho. Entre os beneficiários do programa social, Bolsonaro subiu 10 pontos desde o final de maio, batendo em 28%. A despeito da manutenção de sua condição de favorito, Lula já vislumbra no horizonte um segundo turno encarniçado. Boa noite.